É a primeira vez que você está em Paris. Como você se sente sobre isso? Estou muito feliz. Mas é minha primeira vez em Paris. Ou, você fala em português? Ou em inglês? Em inglês, português... Ah, tá bom. Estou muito feliz. Já é falando em inglês, é claro. Estou muito feliz por estar a primeira vez aqui em Paris. Vai ter o lançamento do próximo álbum aqui na França também. Poderoso chefão SDR do Subúrbio. Eu queria convidar todos vocês para se inscreverem no meu canal Wanderson Lemos Oficial. E acompanhar também tudo o que a gente tem feito aí. Todas as plataformas digitais. Deezer, iTunes, Spotify. Você vai achar lá Wanderson Lemos. Com W ou Double V, como se diz. Double V! E valeu! Vamos de swing, né? Feliz pra caramba! Bom, aqui o temos. E temos o gosto de conhecê-lo. De habernos topado o outro dia na noite. E agora está em seu concerto aqui no 38 de Rivoli. Que é um dos lugares mais significativos do jazz e da música alternativa em Paris. Juanete Buenavacoa, desde Paris, França, para Descalá Chorrer, en el San Cis.roi de FM Paris. Watterson nos está dizendo que o idioma universal é a música. O problema de falar em várias línguas. O inglês, o espanhol, o português. Me acaba de dizer que o melhor línguagem que tem é a música. Así que estamos Watterson. Com o Chorrer, o presidente do dia. Quero acontemplar, matar em volta. Vi o mundo partido por dois. Pedi força, espero que teu ganho esse. Contemplar o mistério da luz. Lamentei a luzão do poder. Na barriga de alacoas, na cega. Aqui, Flamengo, seu Deus Quequei os negros que não vão passar. Se inscreva. 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 E aí 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 E aí